Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora e o programa de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Nós vamos falar sobre o código de boas práticas. Não, não é um livro de etiqueta para um comportamento em sociedade, mas é um livro que pode auxiliar a sociedade a construir um lugar melhor para viver. A gestão pública e privada exigem ética, ordem, responsabilidade, mas existem especificidades na governança pública que não eram tratadas nas referências de gestão corporativa. O Código de Boas Práticas em Governança Pública da Rede Governança Brasil foi escrito a muitas mãos e hoje recebemos duas coordenadoras acadêmicas do Código, a Luana Lourenço e a Flávia Canedo, para falarem um pouco mais de como ele foi estruturado e pensado para ser referência no Brasil e muito provavelmente no exterior. Muito bem-vindas, Luana, Flávia. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Bem, eu vou fazer só uma leitura breve aqui do currículo de vocês, né, porque realmente ele é bem amplo, tá, só para as pessoas saberem, né, um pouquinho mais da trajetória de vocês, né. A Flávia é servidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana, é mestre em governança e desenvolvimento pela ENAP, especialista em gestão pública e graduada em ciências contábeis pela Universidade de Brasília. Hoje atua no cargo de coordenadora de auditorias da Ana. A Luana Lourenço é fundadora da Ocean Governança Integrada, ela é professora, docente, coach, mentora, membro do conselho consultivo na pró-criança cardíaca, mestranda em administração, mediadora de conflitos, direito sistêmico e constelação, graduada em direito. Bom, gente, o currículo precede vocês, né, e esse trabalho da governança pública é fundamental. Eu queria saber quando que vocês, enquanto Rede Governança Brasil, que é uma rede nacional de servidores, de técnicos, especialistas, a gente conversou com o embaixador aqui, né, com o Augusto Nair, isso foi uma conversa muito boa, e é fundamental para o Brasil, né, como eu disse. Quando que vocês perceberam a necessidade de desenvolver um código de boa governança para a área pública? Fiquei à vontade, qualquer uma das duas, começar. Vamos lá. Nós coordenamos juntas o Comitê Governança na Prática, da Rede Governança Brasil. Lá no final de 2019, nós percebemos que havia um gap de referencial prático, de boas práticas de governança pública. O IBGC já conta, desde 1995, com o ser referencial de boas práticas de governança privada, corporativa. E o Brasil carecia de um referencial, de um arcabouço de diretrizes de governança, de boas práticas de governança pública. Então, eu e a Flávia, mais um colega, que é coordenador acadêmico também do Código, o Welys Abreu, que não está aqui hoje, nós percebemos, identificamos esse gap e discutimos amplamente no âmbito da rede e decidimos que ocuparíamos esse espaço. Não foi um trabalho fácil, porque precisava de uma rica inteligência coletiva, de ter o maior número de contribuições possível, abrir para a sociedade e, ao mesmo tempo, fazer um espaço, uma ampla pesquisa. Então, eu vou passar para a Flávia, para que ela também fale sobre como foi realizada essa pesquisa e qual foi o trabalho, qual foi a dinâmica, o resultado disso. Flávia. Obrigada, Luana. É importante a fala da Luana e a sua fala também, Cláudia, no início. Acho que você especificou o ponto principal da construção do Código de Boas Práticas em governança pública. O setor público, ele tem as suas particularidades, Cláudia, como você bem pontuou. Quando a gente pega o excelente referencial que nós temos para a iniciativa privada, a gente observa aí alguns pontos, algumas oportunidades que a gente teria de trabalhar para a gente conseguir ter uma maior aplicação para as organizações públicas. Por quê? Os órgãos públicos, o trabalho executado em âmbito público, ele é um pouco diferenciado do âmbito privado. O usuário final, por si só, já é um grande diferenciador. Porém, a gente tem configurações muito heterogêneas e complexas, que nos diferenciam, às vezes, da iniciativa privada. Então, no setor público, a gente tem aí uma integração forte entre as organizações, entre os entes federativos, e a gente precisava olhar para isso com maior cuidado e trazer aí o que há de melhor no país, que está sendo executado de norte a sul, para que a gente pudesse disseminar conhecimento. Então, esse foi o principal motivador também da necessidade de a gente ter um documento voltado ao setor público. E isso também foi um desafio aí que a gente encontrou na elaboração do documento, seguindo aí a fala da Luana, que é justamente como a gente coletar práticas tão diferenciadas, tão pulverizadas. A gente tem aí, tanto em âmbito municipal, quanto em âmbito estadual, quanto nos próprios órgãos da União, a gente tem muitos exemplos de boas práticas, que trazem aí benefícios, que qualificam o resultado da administração pública. E como a gente chegar até essas boas práticas, para que a gente possa realmente funcionar como um disseminador, que é aí o objetivo da Rede Governança Brasil. É a gente fortalecer o sistema de governança em todo o país, chegar em todos os lugares, em todas as organizações, sejam elas municipal, estadual, federal, sejam elas poder executivo, judiciário e legislativo. Então, primeiramente, a gente direcionou os esforços aí no âmbito da Rede Governança Brasil como um todo. Então, como a Luana comentou, a gente está aí na coordenação do Comitê de Governança na Prática. O comitê, todos os membros do comitê trabalharam fortemente aí na elaboração do código, na organização das informações que foram coletadas dentro da rede. Essa coleta, então, ela envolveu a busca por práticas e por conhecimentos teóricos, junto a servidores públicos, mas também junto à academia, porque a Rede Governança é formada aí uma grande parte por acadêmicos de excelência e também pela iniciativa privada. Nós buscamos aí boas práticas da iniciativa privada que são aplicadas à administração pública e trouxemos para a gente mostrar aí por exemplo. Então, o próprio trabalho de elaboração do código, ele foi um trabalho que necessitou aí de uma grande governança, de uma grande colaboração, de um trabalho em rede, um trabalho sensível para que a gente conseguisse, de fato, o resultado e que a gente busca e que a gente, de fato, influencie nesses aperfeiçoamentos aí nas organizações. Luana, o código foi lançado em dezembro, pelo que a Flávia falou, fizer esse trabalho, se aproveitou desse poder, desse potencial da rede RGB, isso é extraordinário, quando a gente começa a trabalhar em rede, realmente são tantos olhares e perspectivas que é enriquecedor, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria saber, Luana, enquanto professora, por exemplo, a questão acadêmica, a teoria, também é um embasamento forte para consolidar o código ou ele foi focado mais na prática, no empírico mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, nós temos três coordenadores acadêmicos. O Ellis, que é doutor, a Flávia é mestre, eu estou na docência já tem alguns anos, também temos outros membros no comitê que fazem parte de docência e tem aí, sabem, nós identificamos quais partes, quais etapas, quais teorias que podem ser aplicáveis na governança pública, que não sejam só referenciais teóricos da governança típica, da governança pública, mas também que a gente puxe da governança privada, de cultura organizacional, por exemplo, que vem muito forte no código e boas práticas de gestão de pessoas, principalmente. Então, nós trouxemos aí gaps que precisavam ser preenchidos, lacunas que precisavam ser preenchidas para poder trazer maior robustez ao código. Não sei se respondi a sua pergunta, Cláudio. Sim, sim, justamente, porque quando a gente olha, por exemplo, do ponto de vista da administração, você tem escolas de administração, você tem processos administrativos que se complementam, né, e que podem gerar um processo de transparência, um processo de organização da gestão, é isso que eu queria saber, em que aspecto, né, se isso foi pensado e contemplado dentro do código, né? Ao longo do trabalho, é importante também citar que nós realizamos uma série de webinars, nós convidamos professores da ENAB, da IAESP, da IBAP, também para poder evitar um olhar enviesado. Nós olhamos tanto para esse documento, nós da rede como um todo, que a gente considerou que poderíamos estar com um olhar enviesado para o código. E a gente queria que ele fosse livre de vieses políticos e livre de nossos próprios vieses cognitivos. Então, nós convidamos outros especialistas, professores renomados, para poder também trazer conceitos como confiança, conceitos como segurança psicológica, inovação em tecnologia, transformação digital, para poder trazer também outras referências teóricas para o código. A gente está falando aí sobre a Agenda 2030, os 17 ODSs da ONU, a gente traz aí o conceito de capitalismo consciente, de governança humanizada para o código, de gestão humanizada, cultura humanizada, liderança servidora. Então, a gente também tem um olhar de cuidado para o servidor e também boas práticas que visem reduzir tanto o absenteísmo como o presenteísmo, que é aquela desmotivação do profissional que está presente e não consegue entregar porque não tem mais a motivação de quando ele entrou. Perfeito, Luana, isso realmente é fundamental. Flávia, eu queria, assim, sua experiência enquanto coordenadora de auditorias, por exemplo, na ANA, contribuir sobremaneira para isso, quer dizer, para entender esses gargalos, né, que a administração pública às vezes tem. Eu costumo dizer, por exemplo, aqui em Chapada dos Guimarães, está a 60 quilômetros de Cuiabá, para um cargo de secretário municipal, o valor do salário é menos de 3 mil reais. E está a 60 quilômetros da capital. Então, hoje você tem tantos problemas, né, no ponto de vista da licitação, do direito público, de improbidade, responsabilidade, que a pessoa que tem mais competência e capacidade olha para isso e fala, não vou, prefiro ficar aqui, né. E aí você tem uma cidade que tem uma importância gigantesca para o turismo aqui do estado de Mato Grosso, que é gerida com menos competência, talvez, do que poderia ter. Flávia, como é que você vê isso? Assim, esse gargalo que a gente tem na governança e na gestão pública, de que maneira a gente pode avançar em direção à liderança, em direção à capacitação do próprio servidor, concursado, que poderia estar ocupando espaços, né. Cláudia, ótima colocação. A gente, à frente de diversos processos no âmbito da rede de governança, a gente vem observando, de fato, né, esse gargalo na prática, especialmente no âmbito das prefeituras municipais, não somente, né, mas aqui eu vou fazer esse destaque, né, seguindo a sua fala. A gente vê essa necessidade, de fato, de fortalecimento dessa gestão. E isso faz muita diferença, viu, Cláudio? Quando a gente pensou o Código de Boas Práticas em Governança Pública, a gente pensou nisso também, né. Então, a gente tem dois objetivos aí, né. Trazer, funcionar como um repositório aí, de coleta do que está acontecendo, das práticas boas que estão sendo geradas e implementadas na administração pública, mas também, principalmente, disseminar conhecimento. Governança não é um conceito simples, é um conceito revestido de muita complexidade, né. E aí a gente já tem esse problema de colocação, né, porque profissionais que têm aí uma maior quantidade, de repente, de horas de capacitação, maior desenvolvimento de suas competências, eles acabam indo para iniciativa privada, ou, então, para ocupar outros espaços de trabalho, justamente em função dessa questão que você colocou, Cláudio. Então, como a gente conseguir, né, quais são os fatores principais para a gente conseguir desenvolver os nossos servidores e desenvolver as nossas lideranças, né. Muitas vezes, isso pressupõe aí uma curva de conhecimento e, às vezes, os profissionais que estão no âmbito do serviço público, eles não sabem por onde começar para desenvolver, para caminhar nessa curva de conhecimento. Então, o código, ele, e aí eu vou conectar com a fala anterior da Luana, porque o código, ele traz essa prática, ele traz essa teoria, todas as boas práticas, elas trazem um caminho de como serem implementadas. Então, a gente tem aí mais de 130 boas práticas em governança pública e a gente tem o como, como implementar, como que eu vou trazer esse programa de integridade para a minha prefeitura, para a minha secretaria estadual, né, ou para a minha secretaria municipal, aonde que eu posso buscar conhecimento acerca dessa boa prática, para eu implementar ela da melhor forma possível, para eu adaptar ela para a minha realidade. Porque esse é outro desafio que a gente observa, e isso ficou muito claro na elaboração do código, Cláudio e a Luana podem até complementar, a gente tem especificidades muito diferentes, né, no âmbito do serviço público. As organizações, elas são muito heterogêneas, então elas têm estruturas diferentes, elas têm orçamentos diferentes, e elas têm objetivos que é sempre interligado, que nós temos, né, o olhar sempre para a sociedade, mas nós temos aí objetivos e formas de atuação diferentes, né. Então, alguns com menor governabilidade, porque conta necessariamente com uma participação aí de organizações externas, ao próprio órgão público, outras muito centralizadas. E isso torna-se um desafio, juntando essa questão de pessoal, que é uma questão, de fato, extremamente sensível. Então, quando a gente vai, olha para o código de boas práticas, e um servidor, um funcionário, ele consegue pegar aquela boa prática, consegue pegar o benchmarking daquela boa prática, né, e estruturar ela para implementar, isso gera conhecimento, isso gera competência, isso gera capacidades institucionais. Porque as capacidades institucionais, e aí a gente pode citar diversos autores acadêmicos, né, brilhantes, que falam sobre a influência, né, da capacidade aí na implementação das políticas públicas, né, e a necessidade da gente ter aí uma interação, um desenvolvimento dessas nossas competências, ela passa justamente por isso, né. Então, o desenvolvimento da liderança política, que é extremamente importante, da coordenação, da articulação, né, o desenvolvimento de competências aí, mais relacionadas à parte operacional, mas também os soft skills, né, então as competências para a gente conseguir implementar e trazer aí a agenda pública, temas importantes, né. Então, a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso, e a gente tenta trazer isso no código de boas práticas, tanto a necessidade de desenvolvimento das lideranças, né, que é quem dá o tom, que é quem busca aí justamente esse desenvolvimento profissional de seus funcionários, quanto a necessidade de desenvolvimento da nossa burocracia pública, né, que é quem está ali no dia a dia, que é quem implementa e que influencia no resultado da ação pública. Quando a gente legisla, a gente pensa nos resultados que a gente quer encontrar, mas esses resultados, eles dependem, essencialmente, né, dos valores, das capacidades, das competências de quem está ali executando, das crenças de quem está ali executando, que é quem está junto à sociedade e à população. Então, o código de boas práticas, ele observa esses gargalos, e ele tenta atuar, né, na medida aí que visa disseminar conhecimento e traz um referencial enorme, o referencial bibliográfico do código de boas práticas. Nós tentamos trazer aí autores renomados, autores reconhecidos, em todas as temáticas, né, que a gente abordou. Então, a cultura humanizada, a liderança, né, responsável, gestão de riscos, controles internos, e trazer aí o passo a passo para conseguir, de fato, implementar essas práticas por parte dos funcionários, né. Então, isso aí pode ser um caminho, né, para a gente conseguir alcançar esse desenvolvimento de uma maneira mais ágil, né, e enfrentar um pouco esse desafio, que é um desafio real. Luana, em 2000, eu iniciei um estudo de mestrado, trabalhando justamente um pouco o que a Flávia está colocando, quer dizer, como que boas práticas, né, como que cases de sucesso nas prefeituras brasileiras poderiam ser replicados a outras prefeituras, né. Então, esse processo de, primeiro, saber que os problemas são semelhantes, né, e segundo, que as soluções, muitas vezes, já estão dadas, né. Então, o que o código acrescenta enquanto essas soluções, você podia citar algumas para a gente, Luana, assim, que você fala, olha, isso aqui, por exemplo, foi, aconteceu aqui ou ali, e realmente é uma prática que deveria ser difundida, né, por todo o Brasil. Bem, vou citar aqui a formação, por exemplo, de um reporte anual. A secretaria, aquele órgão, realizar como uma forma de dar transparência à sociedade de tudo aquilo que ele realizou, aqueles compromissos do planejamento, daquele planejamento que foi feito no final do ano para dar início ao longo do ano, e ele, no final do ano, ele dá transparência à sociedade por meio de um relatório, de um caderno, que ele traga em seu site quais foram os mecanismos adotados para que ele colocasse aquelas práticas em ação. E, principalmente, apontar quais foram os resultados, não só também os resultados, apontar os erros. Isso também é importante. O erro também funciona como um aprendizado. Isso é uma boa prática. Você trazer uma prática da iniciativa privada, por exemplo, que é muito usual, as companhias listadas em bolsos, elas precisam fazer esse relatório anual, prestar contas para a sociedade, isso se chama transparência, do que foi feito, e também mostrar resultados que, às vezes, não são tão favoráveis. a gente traz aí dentro desse relatório como boa prática, relatório de gestão, análise de desempenho, de gestão de pessoas, de desenvolvimento de liderança, não só os aspectos financeiros, mas também os aspectos humanos. Como que se dá o trato com o ser humano naquela instituição. Quando você cuida de pessoas, elas automaticamente cuidam dos seus negócios, e na administração pública não pode ser diferente. Então, essa é uma boa prática que eu posso citar aqui. O que mais, Flávia? A prática também de mentoria que a gente vem experimentando no âmbito da rede e também com as prefeituras brasileiras, também como boa prática de governança. A gente tem colhido já bons resultados por meio da mentoria, desenvolvimento da liderança, liderança, provocar um espírito de liderança servidora, liderança responsável, liderança não só ética, não só cobrar um comportamento, mas aquele líder serviu, aquele líder que está ali para cuidar das pessoas, para criar o DNA junto com as pessoas, o DNA organizacional. Aí a gente traz como DNA organizacional o propósito, você tem que ter uma razão de existência. o propósito, a visão, missão e valores. Também é uma boa prática de governança. Motivação, práticas de motivação e de engajamento. Não só por mecanismos de controle, percebe, Cláudio? Sim, com certeza, é fundamental. Nosso tempo aqui, como eu disse para vocês antes, ele já se esvaiu. Eu queria deixar o microfone aberto para as considerações finais de vocês, dizer que o código, ele pode ser encontrado no site da rede, rgb.org.br, www.rgb.org.br, dizer que não basta ser eficiente, a gente tem que ter compromisso socioambiental, a gente tem que ser transparente e a gente tem que mirar o bem comum. Eu venho repetindo aqui, Luana e Flávia, há muito tempo, que o nosso problema no Brasil é achar que o público não é de ninguém quando é de todo mundo. Então, a gente precisa virar a chave, mudar o paradigma e olhar. O microfone é de vocês, por favor, fique à vontade. Obrigada, Cláudio. É excepcional eu acho que o código, ele tem um potencial incrível, se utilizado efetivamente pelas organizações, estudado, ele foi estruturado e organizado de uma maneira que justamente facilite essa consulta a esse documento tão importante. Então, nós temos um índice remissivo, tanto por palavras-chave, como gestão de risco, controle interno, liderança, cultura, quanto por resultados a serem buscados pela administração pública. A gente sabe dos desafios, eu como servidora pública, como você disse, a minha experiência no âmbito de um órgão de terceira linha, um órgão de controle, a gente sabe dos desafios, mas eu coloco aqui um chamamento para que todos os servidores, funcionários, todos que estejam atuando na administração pública e também sociedade e também a academia, principalmente, que tem um poder incrível e um papel extremamente relevante, científico, que façamos o uso e que passamos a contribuir, porque é um documento à sociedade brasileira, é um documento ao país, então que possamos contribuir e fazer uso e cobrar, porque não, a implementação de ações de melhoria, tem diversas ações e uma ação implementada de governança tem um poder transformador, tanto para a organização, tanto para o ente federativo, quanto para a governança, e é isso, olhando sempre para a sociedade, nós nos servimos e servimos aos outros, então vamos buscar essas melhorias, vamos nos engajar e vamos fazer uso do que é nosso, porque é um documento à sociedade. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Flávia. Luana? Quero aproveitar o gancho, Cláudia, para falar que o código todo foi redigido em uma linguagem acessível para todas as pessoas da sociedade, tem também um QR Code lá para que cada um se sinta convidado a contribuir, a dar suas contribuições, trazer novas boas práticas, ele é um documento vivo, como a Flávia gosta de falar, ele é retroalimentável, então a gente tem aí o poder e o dever de contribuir com a melhoria da governança pública. Também ele é inovador porque ele alimenta não só a teoria acadêmica no Brasil, como também ele serve como referência referencial teórico para quem vê do lado de fora, os outros países estão assistindo o desenvolvimento da governança brasileira. Então, deixo aqui uma mensagem que a transformação das organizações começa pelas lideranças, por pessoas, cuide das pessoas que elas cuidarão dos seus negócios, a administração pública não poderia ser diferente, como já mencionado aqui é um reforço e também as boas práticas de governança atreladas ao desenvolvimento sustentável, ao capitalismo consciente, que vantagem competitiva também é estar atrelado ao cuidado humano, a gente faz aí um reforço na governança humanizada que a gente tanto declara aí no código e um convite para que todos façam download lá no site da RGB e leiam o código e tragam suas contribuições e serão muito bem-vindos. Muito obrigada, Cláudio, à TV Assembleia do Mato Grosso de Cuiabá pela abertura e espero voltar algumas vezes para falar sobre esse trabalho. Será um prazer, Luana, Flávia, grato pela participação, fico muito feliz de poder abrir esse espaço. A TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos que a gente faz aqui e é levar informação de qualidade e pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às nove e meia da noite com reprise ao meio-dia e às cinco da tarde também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Leia o código de boas práticas de gestão pública, pratique as boas práticas e exija uma administração não menos do que a melhor possível. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.